Fala Fiii! Então vamos postando mais um vídeo aí da semana A música que eu gravei hoje é Grande Deus do Trazer na Arca Queria até falar pra vocês aí, dá uma olhadinha Nessa música aí ao vivo, que é do DVD Live Orlando Cara, aquele DVD É muito bom e se você olhar E escutar, dá pra você aprender bastante coisa E mais uma coisa aí, falar sobre o DVD É... eu comecei a gravar o DVD Eu vou fazer sim, quando eu sou imprevisto A mola do meu pedal quebrou, cara E me desanimou Muito! Nossa, porque É cara aquela molinha E eu vou ver se eu consigo comprar essa semana aí Pedir pela internet aí E vamos ver o que vai dar Mas eu vou fazer o DVD sim Comecei a gravar aí, acho que meio que 50 pontos O material que eu estou preparando é muito interessante Vai ajudar bastante E também vamos estar aproveitando aí pra mandar um salve Pro Jean Cavalcanti Paulo Victor São Leandro Azevedo, da cidade de São Carlos Santa Catarina Nossa mãe, o que que tem escrito aqui? Nossa, mas minha letra é muito feia A Marquiseiro E eu acho que é isso Tá lá no canal, que é lá pra me dar um salve Com ele, não sei Com a Mariana Medeiros também aí, ó Um salve pra vocês E queria lembrar também A todos aí, como sempre É uma chateza ficar falando toda vez Mas ó, se inscreva no canal Vou pedir mesmo Clique em gostei, é rapidinho Que vai dar muita divulgação E que um, curta uma página no Facebook E é isso aí Vamos lá pro vídeo Dois grande a Deus Grande são as suas obras Pai Senhor Todo-Poderoso Justos e verdadeiros Que são os seus caminhos Que é por isso Que nós te levamos Grande Todo-Poderoso Santo Santo Justo e potente Deus Estás acima dos altos céus Teu nome sobre todos está Te assentas sobre os querubins O trono eterno não passará Levantamos nossas mãos a ti Nossos lábios te adoram Ó Deus Nos prostramos aos teus bens Senhor Pois és Santo Grande Todo-Poderoso Deus Santo Santo Justo e potente Deus Estás acima dos altos céus Teu nome sobre todos está Te assentas sobre os querubins Teu nome sobre todos está Te assentas sobre os querubins Teu nome sobre os querubins Teu nome sobre os querubins Teu nome sobre o que é Levantamos nossas mãos a Ti Nossos lábios Te adoram Ó Deus, nos prostramos aos Teus pés, Senhor Pois és santo Levantamos nossas mãos a Ti Nossos lábios Te adoram Ó Deus, nos prostramos aos Teus pés, Senhor Pois és santo Tais santo, santo, santo Entra a Ti A CIDADE NO BRASIL